Quer ir no Monster Jam hoje? O que vai acontecer ali, amigão? O que vai acontecer ali? Monster Jam! Oi, gente! Pra quem não conhece, eu sou a Doris Atleta Pro e FBB. E hoje eu começo mais um vlog pra você. Não posso virar porque eu estou aqui, ó. Com essa pitiquinha aqui, ó. O que vai acontecer hoje, amor? Conta aqui pra galera. Onde nós vamos? Hoje nós vamos renovar a habilitação. Amor, hoje é sábado. O que nós vamos fazer? Nós vamos levar o... Ei, estou contando aqui pra galera que nós vamos levar você no Monster Jam. Você dá esse? Quer ir no Monster Jam hoje? Não? Ele nem sabe o que está acontecendo. Deixa aí a hora que ele chegar lá. Filho, você vai ver o Monster Jam de perto. Você nem tem noção o que que é. Você vai ficar feliz. Olha o que ele está vendo nesse momento, gente. O Monster Jam. O que tem no chão? Os Monster Jam. Qual você quer? Você ganha esse? Não, mas por que esse drama? Por que você não fala papai? Fala assim, ó. Papai, por favor. Papai. Tá cheio de carrinho aqui. E hoje ele vai ver de perto esses carrinhos, minha gente. Que da hora. Será que ele vai gostar? Mortal? Então fala. Mortal. Não. Aprendeu agora? Mortal. 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 Oh oh. Empacou. Ele fez igual ao Joey agora, falando francês. É, como que é o Joey? Jum, jum, ma, ma, pé, pel. Jum, ma, pel. Jum, ma, pel. Jum, ma, pel. Papai. Filho, mostra pra galera aí a sua camiseta linda. Mostra a camiseta do Monster Jam, filho? Olha o t-shirt. Mostra a sua camisetinha, filho. Ele gostou mais da melequinha. Nossa, que camiseta mais linda, gente. Caracas. Você já tá pronto pra ir pro Monster Jam? Na verdade, gente, eu já dei banho nele porque daqui a pouco ele vai dormir. Então ele já fica de banho tomado, ele dá o cochilo dele e depois a gente vai pro Monster Jam. A gente vai umas três horas, né? Mais ou menos a gente sai daqui, né? Tudo bem, ele? Tudo. Então tá bom. Que isso? Você ganhou na escolinha? Deixa eu ver. O que é isso, filho? É o papai. Ah, é o papai. Legal, que bom que mudou, viu? Gente, estamos prontos. E quem vai com a gente? Carolina. Tudo dieta. É? Tá todo mundo de dieta. Olha que bonitinho. Só isso. Você viu só? Carol vai fazer. Treinão lá top, ó. Fiz muita grana. Desculpa, filho. Nossa, acho que eu pisei nele. E aí? Ninguém vê os brigadeiros que eu compro. Viu só? Na frente da câmera ela faz dieta. Aí fora, come. Bom, onde nós vamos? Mais bolacha? Peraí, eu vou te dar. Ó, a Monique, como sempre, vai me ajudar a ficar com a Caterine, né? A minha marmita que eu vou levar não. Ai, que bom. Você vai levar a marmita? A Monique. A Monique sim da grande dieta, minha gente. Ó, a marmita dela ali, toda firme e forte. Mas, ela vai ficar com a minha princesinha linda, gente. Logan, cuidado. Ih, a gente vai. Eu tô muito feliz. Acho que eu tô mais empolgado que o Logan pra ir, cara. Da hora, né? Gostou demais. Tá com o earplug? Negócio pra por no ouvido? Não. Tá no site. Tá falando pra levar. Ah, mas vamos... Você não tem? Ih, pra emprestar? Pra emprestar, né? Que eles... Ai, eu uso e te dou, Dora. Não, mas eu acho que lá deve ter pra vender. Eu tenho dois. Eu ponho no ouvido, você ponho. Boia. Mas a gente vai ver. Se tiver muito barulho mesmo, tem que comprar pro Logan. Mas eu acho que vende lá. Você comprou um lugar mais lá em cima, né? É, eu acho que vende lá. A gente... É, na verdade, a gente comprou um lugar pra ficar mais pra cima. Não ficar tão perto. Exatamente até por isso. Pelo barulho. E também pelo valor, né, gente? Porque é um absurdo. Porque ela na frente. Acho que dá cento e pouco cada. É, e aí pra gente ficar na... Olha isso. Mamãe. Oi? E pra gente ficar ali atrás era 18 dólares. Meu, não, não dá. Vamos, nós vamos, filho. Peraí, deixa eu chamar o papai lá, tá bom? E aí, tudo bem? Eu tava dormindo. E você tá bem? Tá bom? Tô bem. Não tá bom. Vamos ver o Monster Jam. Monster Jam. Cadê sua camiseta? Primeira vez. Vou comprar uma lá. Vai, vamos? Da hora. Top. E esse menino não vai querer comprar um monte de coisa lá, né? Você acha? Você acha? Isso é cinquenta. Quanto que é o ingresso? Foi isso, tá? Cento ingresso, mais cento e cinquenta de roupa pro Logan, comida, carrinho que você vai gastar lá. É isso mesmo. Gente, estamos aqui no carro lindo. Pra onde a gente vai? O que você vai ver, filho, daqui a pouco? Monster Jam. Monster Jam. Ele sabe, gente. Muito bem. Você vai ver o carro gigante, filho. Né? Vai ser muito legal? Você quer ver? Qual carro que você quer ver? Três. Três? É, mãe. Ele quer ver três. Três carros? Mas vai ter um monte lá pra você ver, tá? Tem o... O... Zumbi. Tem o... Qual que é mesmo? O Grave Jigger. Tem... Fala outros aí, amor. Megalodon. Megalodon. Tem um monte, filho. Você vai ver todos, tá bom? Touro louco. Touro louco. Muito bem. Você quer ver? Também conheci o pelo louco. Gente, eu tô muito ansiosa. Eu quero muito ver a reação dele na hora que chegar lá. Carol, você tá empolgada? Eu tô super empolgada, porque esse menino não dorme sem... A Carol, ela fala assim, amor. Ela tá assim, ó. Eu tô super empolgada. Tipo, a empolgação dela foi, ó. É nada. O menino não dorme sem o Monster Jam. É verdade. Ah, vai ser muito legal. Amor, ele vai pirar? Vai, vai. Vai pirar o cabeção? Vai. Ô, Dani, quantos que a gente vai gastar lá? É, acho que vocês vão gastar com ele lá hoje uns 100 dólares. Tá bom. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai gastar isso. Ai, eu não acredito. E aí, eu não acredito. Ai, eu não acredito. É, eu não acredito. O Game Jigger Monster Jam. O Game Jigger. Ele tá olhando o outro lado, ó. É aquele overporde. O Grand Digger! O Grand Digger! Olha pra cá! Olha lá! Que doido! Uau! 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 Qual que você quer tirar? Do Touro Louco ou você quer ir lá? O Touro Louco tem fila, hein? Olha lá! Olha, esse é o piloto, pessoal! Olha lá! Quer ir lá no Zumbi, filho? Eu! Então vamos! Vamos! Vem cá! Eu tô mais empolgado que ele, cara! Olha que lindo! Filho, olha lá! Filho, olha lá o verde! Uhul! 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 A gente tá enfrentando uma fila! Por enquanto ele tá quietinho, né? Ô, filho! Não vai! Aqui! Logan! Ô, não! Leva ele! Leva o louco! Ele não quer! Aí, ó! Estamos aqui com a Lu! A Lu com os três filhos dela! Não vai! Não vai! Não vai! Filho, olha aqui! Eu gosto! Eu gosto! Eu gosto! Uau! Olha aqui, filho! O que é isso? O que vai acontecer ali, amigão? O que vai ter ali? Monster Jam Mostra aqui pra galera O que você comprou Mostra aqui A gente comprou esse e o outro Ah não, o outro Ah tá ali né Que emocionante filho Vai começar Você quer ver os carrinhos? Os carrinhos Gente, a gente quis pagar barato A gente quis pagar barato E dançou Ah não Onde é nosso lugar? Lá em cima Aqui a gente não pode ficar E vai começar A gente vai ficar lá em cima Aí se tiver lugar aqui embaixo A gente volta A gente desce O Rubens Falou que quer aparecer no telão Né Carol Aí na verdade Eles ficou insistindo pra ele ir Ó E esse telão aqui O pessoal tá aqui Tá lá Mais ou menos ali É ali que eles estão E o Rubens vai ficar numa fileira Ali que vai aparecer atrás O Rubens vai dar certo O Rubens vai dar certo Eu mostro pra vocês Olha lá Olha o Rubens aqui Galera Aí do telão Olha aqui Olha aí Lelinha Lelinha Vira Tem que virar Não, ele tá escondido O Rubens vai ser O Rubens vai ser O que é o mundo que está acontecendo? Olha o papai chorando ali, a mamãe também, é. Olha os dois aí, fica emocionada. Ele mesmo, tomei aí, tomei ele. Viu, filho? Que da hora, filho. Você gostou? Como que o zumbi faz? Faz ele. É, 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 é. A final aqui, gente, olha. O que vai ganhar? Dragonite! Esse cara tem cara de gentileza. Né? Whiteside! O que vai ganhar? Whiteside ou o outro? Borbonoide. Borbonoide? Borbonoide, manhã. Borbonoide! Borbonoide! Borbonoide, manhã. Borbonoide, manhã. Borbonoide, manhã. E aí? Tchau. 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 Foi isso. Foi da hora, hein? Gostou, amor? Isso foi legal. Vamos ver. Vamos ver se ele vai passar. Tchau. Ninguém vai tirar o dele. Ninguém tirou o dele hoje. Zubi. Aí, cara. Zubi. Ele vai com o Halloween, né? É, verdade. Ele vai com o Halloween também. Olha. Olha isso, gente. Que medo. Que medo. Cara, ele foi, ele foi abusado. É. Ele tá em casa, ele foi, então tá arriscado. É. Bom, gente. Ontem foi muito legal, mas eu gostei demais. Carol, você gostou ontem? Eu adorei. Adorei. Bem divertido, viu? Foi, né? Você gostou de ontem? Você curtiu o Monster Jam ontem? Já. Foi legal? O que você ganhou ontem lá? Mostra aqui pra galera. Qual foi? O cachorro? Uau, uau. Outro uau, uau. Mostra aqui. Cara, é muito legal, né? Você curtiu muito. Foi muito barulhento, né? Mas foi legal. Gente, foi muito top. Petitiquinha aqui ficou com a Monique, né? Vocês viram aí? Não tinha nem condições de levar lá, meu Deus. A gente ainda ficou num lugar assim, bem alto. Que é bom pra quem tem criança? Sim, muito bom pra quem tem criança. Porque lá embaixo com certeza ia ser insuportável o barulho. Lá em cima já tava alto. Imagina se tivesse lá embaixo. Mas enfim, cara, eu curti demais, cara. Eu me emocionei a hora que eu vi aquilo. Eu e o Rubens. Eu e o Rubens começamos a chorar. É porque é legal. É gostoso você poder fazer isso, né? Pro seu filho. Que você vê que ele gosta demais. Ele sabia os nomes dos carros. Foi o que a Carol falou. Quando a gente sabe, né, Carol? Quando você já assiste uma coisa e vê de perto, é muito melhor. Porque aí você já familiariza com eles. E é emocionante. Foi demais. Eu gostei muito. Então quem gostou de vídeo já sabe, deixa aquele likezão. Comenta aí o que vocês querem ver no próximo vídeo. Ih, fui. Ele tá muito fofinho, gente. Olha essa cara, Carol. Olha isso. Olha essa princesa. Ai, querido. Filho, fala tchau pra eles aqui. Fala bye. Bye. Tchau, tchau.